Música Boas pessoal, são os Cercãos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online E estamos aqui de volta com o Luguin Olá Aêêêê, o Zentorno Rosa é nóis Sim, não, vai ser o Zentorno Amarelinho desta vez E estamos aqui para uma corrida de Ultimate Tornado Eu já trouxe uma vez a corrida pessoal, não foi esta corrida, foi um tornado do mesmo criador Chamava-se Tornado a Corrida e esta chama-se Ultimate Tornado, ou seja, ainda pior Eu odeio o tornado, odeio o tornado, velho Por que que eu estou em cima da... filha da mãe, meu? Eu estou em cima da cena do... sei lá como é que se chama esta bosta Deixa eu ver, eu estou normal aqui, mano Eita, olha isso, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ok, bora lá Um, go, toma, boost, boost, burst, burst Tem de subir Ai caraca, a corrida era para fazer sem contato pessoal, mas nós decidimos colocar contato para ser divertido Eu estou passando Eu estou passando Caraca, velho Passaste? Não, eu estou no meio, mas está meio complicado aqui, velho Ah, não, ah, não Está meio complicado Eu sou bom nisso Ah, ok Eu sou bom nisso Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, caraças Passei, passei, passei Passaste? Primeiro Passaste? Não é difícil, vai com calma que não é difícil É bem de boa até Espera, espera Espera, consegui Consegui Boa, boa Estou em segundo Vamos ganhar a casa Bora lá Primeiro segundo Bora Ah, não, vai te lixar Eu tenho que ficar em primeiro Pode ficar em primeiro ou em segundo Tanto faz Estou voltando já Meu Deus, tenho que subir de novo o tornado, velho É, agora é o tornado ao contrário Filha da mãe, meu Que tornado doido, meu Nossa, eu já O pessoal até diz Tipo, nos comentários O Casio só diz que a corrida é doida Em todas as corridas O Casio só diz É, são corridas muito loucas Olá Sai daqui, Luquim Ah, filha da mãe Não, não, não caias, Luquim Não, não, não caias, não caias o carro do Casio É isso Eu estou empurradinha Não, não é preciso Não é preciso Ah, cai Não Não Cai pra lá, pra baixo, meu A sério Passa aí, passei, passei, passei Passaste? Passa aí E os gays ainda não passaram o tornado da primeira parte? Ideia Ah, caiste? Não, eu já passei Tem que voltar pra baixo Ai, caralho Seja sério, meu Eu não consegui, meu Ainda Os gays já estão a passar O gays já vem aí, meu O gays já vem aí Tem o cara ainda no pau, mano Meu Deus Não Não Calma 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 Temos de subir aqui com calma Temos de subir Passei o ponto Passei o ponto Não subi o tornado todo Mas consegui passar o ponto Bora lá Eu tô voltando Eu tô voltando pro final da corrida Bora lá Bora lá Não Não, vai te lixar Vai te lixar, Luguin Não Não, não ganhe Não, Luguin já vai ganhar Luguin já vai ganhar Eu vou esperar aqui Não Esperar o caralho Passaste logo Passaste logo Eu tentei frear Não deu certo Vai te lixar Sol Esta era a corrida Tornada Mas pelos vistos Foi mais fácil Do que eu esperava Só assim por acaso Sim Eu esperava que fosse mais difícil Porque eu sou horrível Em rampa assim Passei? Você lembra daquele vídeo lá, né? Sim, lembro, meu Naquela não conseguiste passar E eu passei logo Quase a primeira, meu Sim, mano Eu tô horrível Filha da mãe, meu Filha da Filha da mãe, meu Queres ver que eu não vou ficar em primeiro? Ah, tava a ver Os gajos ainda tão a fazer tornado Porra, tava a ver Que não ia ficar em segundo Caraças, conseguimos Yeeey Viva Podia ser um pouco maior É, podia ser maior, meu Podíamos ter umas voltitas Uma coisa assim Vamos repetir Queres repetir? Vamos outra Bora outra Bora lá Bora Ó, Luguinho O que é que tu achas agora De irmos com carros troll? Pode ser Tipo, vou colocar aqui Uns carros diferentes Eu não vou colocar Nenhuma daquelas classes Vou colocar Meu Deus Não sei sinceramente Quais são as classes Mas vou Vou colocar essa Mas vou colocar essa Pronto Mano, não vai dar pra passar Não tem velocidade, velho Tem a rampa final, velho É muito difícil Opa, tá entrado mais um Vamos ser cinco Boa Ai, caralho Vai ser muito troll, meu A escolha dos carros Vai ser muito troll Agora, pessoal Outro Meu Deus Vai ser muita gente E ainda vamos bater Uns contra os outros Ai, Jesus E vão ser carros lentos Ainda por cima Oh, God Nossa, mano O cara que ganhar essa aqui, mano Vai ser o cara que vai levar Uma porrada na bunda Sim, mano Alguém vai levar uma porrada na bunda dele E ele vai disparar, velho Meu Deus, mano Ei, cara Seja outro Um deles entrou Saiu E agora vai entrar mais outro Meu Deus Bora lá Entra tudo Bora, bota É, vagabundo Meu Deus Bora lá Olha o carro, mano Olha os carros, meu Olha os carros que eu escolhi, mano Mano, não tem carro bom nessa jossa, velho Tem um que é bom, mano Tem um que é meia boca Vou pegar esse meia boca Peraí Eu não sei Eu acho que eu vou escolher Huntley Pega esse Huntley É o menos mal, velho O Huntley É o menos pior Eu acho que vou escolher o Balor, meu Ele é bom? É, não vou ter tempo Não vou ter tempo pra passar Eu botei o Huntley É, vou colocar aqui o Balor Pronto Bora lá Bora Bora Vamos lá É agora É agora É agora que nós vamos ganhar É agora Olha só Olha toda a gente de carrinhos Meu Deus, mano Meu Deus Você tá de sacanagem Não pode, mano É sério Mano, ninguém vai passar na primeira coisa, mano Bora Agora Eu vou trollar Eu vou trollar, velho Meu Deus, olha só a velocidade Ganhei o Burst E mesmo assim tô lento E mesmo assim tô lento Eita, pega Não deu certo Pera, pera, pera Não deu certo aí não Meu Deus Meu Deus Muito bom, muito bom Mano, ninguém vai passar na primeira, velho Mano, o que é isto? Mano, mano do céu Ah, mano, o cara nem a sua aqui, velho Ah, não, mano Como assim, mano? Primeiro o cara que passar vai vencer, velho Sinto assim Ah, não, meu Deus do céu Ai, que caralho Meu Deus, já o ganho explodiu Ah, não Eu vi Como assim, velho? Olha pra mim Olha pra mim O cara acho que passou, velho Ai, meu Deus do céu Não consigo nem subir, velho O gajo passou, meu O gajo passou Eu preciso passar ele, mano Tu precisa agir toda a gente O bagulho em paca, velho Bora Bora Xibica, velho do caramba Não tenho, eu não tenho velocidade Não tenho velocidade Vou passar Passei, passei, passei Não vamos conseguir, meu Passei, passei Dá assim, dá assim Eu preciso ter velocidade, senão não me dá assim, meu Pera aí Eu passei, eu passei, eu passei Conseguiste passar? Passei, passei Pera aí Pera Tenho que ter velocidade, senão não consigo Tenho que ter velocidade, senão não vou conseguir Não vou conseguir assim, senão não tiver velocidade Passei Passei Boa Boa, passei Bora lá Agora sim, tô em terceiro A gente tem que pegar o carro que tem primeiro, velho Sério Não pode deixar ele ganhar Pera aí, és tu aquele cor-de-rosa? É, eu, eu, eu Ah, não, o gajo já vai lá muito à frente, meu Eu não consigo nem parar o carro, meu Ele tá aqui ainda, ele tá aqui ainda Eu não consigo nem sequer parar o carro direito, meu Que lentidão Esse carro é uma bosta Esse carro é uma bosta Meu Deus Faltou a tração, mano Faltou a tração Faltou tudo, mano Faltou o motor aqui Os caras botaram o motor de liquido aqui Puseram o motor da Hot Wheels Os caras pegaram aquele carrinho de controle remoto, mano Sim, mano Funciona a eletricidade do carro Pera aí, algum cara me passou, velho Como assim? Ah, não, ah, não Olha só pra forma que eu tô a cair, mano Pelo amor de Deus, mano Ah, se tudiu essa bosta Ah, conseguiste passar, né? Passei, passei Agora eu vou pro final, vou pro gran finale, mano Já? Sim, eu acho que vai ter que dar Ah, não, eu nasci bugado no teto Não caias, não caias Não caias Pronto, não consegui Não tenho força, meu Eu tenho que fazer logo à primeira Mano, tem um cara que não passou da primeira rampa Eu tenho que ter velocidade logo à primeira, meu, senão não dá Mano, tem um cara que tá tentando vencer Consegui, consegui Consegui O cara que tá tentando vencer, ele não tem velocidade pra subir a rampa, velho Você morreu Não tem, não tem Ele se calhar pegou num carro que não tem mesmo velocidade nenhuma É, o cara tá lá atrás Ele não consegue vencer, velho Vou tentar vencer, vou tentar vencer, vou tentar vencer Meu Deus Pera, tu tá em que lugar? Tás em segundo? Tô em primeiro Tás em primeiro? Boa Tô em primeiro Boa, mas peraí, já fizeste tudo? Ferrou, ferrou, ferrou Não dá pra passar do final, velho Peraí, peraí, peraí Não sai daqui, maldito Caraças Camilo Não dá pra passar no final, velho O cara ganhou ou não? Não sei, não sei O gajo tem primeiro, não sei É Passaste tu agora pra primeiro Passaste tu pra primeiro Peraí, vamos lá Tem que pegar muita velocidade e mesmo assim não chega, velho Vamos lá, olha a tua volta pra trás Eu tô pegando velocidade Pera, pera lá Olha, eu vou até o fim do mundo Não vai dar, mano Não vai dar Não vai dar, mano Não vai dar Não vai dar Não dá pra passar, velho Não dá Não dá Eu vou tentar dar uma sorte Vamos ver se o cara vai dar uma porrada na minha bunda aqui, mano Eu já vou brincar, mano Já sei, já sei como é que vamos fazer Lugin Lugin, peraí, peraí, peraí Sim, dá, 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 dá Eu sinto Eu sinto Anda pra aqui pra trás Anda pra aqui pra trás Volta pra trás Exato Vamos fazer o seguinte Peraí Eu vou na frente, você pega o meu vácuo Exato, exatamente Beleza Cadê você? Ok, volta pra trás Anda pra trás Anda pra trás Meu Deus, o mapa inteiro tá aqui, velho O povo inteiro tá aqui Sim, mano Só falta isso Volta, volta, volta Volta, volta, volta Espera eu passar Espera eu passar Tem que ir mais, velho Acredita em mim, velho Tem que ir mais Pronto, então bora lá É que o burst O buff Só dura Só dura 5 segundos, meu Então vem Vai indo Vai indo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, bora lá É agora, é agora É agora Não, 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 não O gajo tá aí Eu vou pegar o burst dele Não, eu vou pegar o burst dele Espera aí Não, não, não O gajo Não, pera aí Luguin, pera aí Luguin, pera aí Luguin, pera aí Pera, pera aí Não consegui Não consegui pegar o burst Não consegui pegar o burst É a tua chance É a tua chance, o caraças É a tua chance Passei, passei Passei Sem burst, passei Não, o gajo vai ficar em primeiro O gajo vai ficar em primeiro O gajo vai ficar em primeiro Não, fica aí Fica aí Fica aí em segundo, mano Não pode ser, mano Não aconteceu isto, mano Não aconteceu Como você passou, velho Eu não tinha velocidade Eu não passei Eu passei sem burst, mano Eu passei sem burst E o gajo também passou Sem burst, meu Eu vou ficar em último Como assim? Olha, subi pra nível 78 Yey Meu Deus, mano Eu vou ficar em último Como assim? Mano Eu ia ganhar, mano Como é que é possível? Nossa, velho Mano, mas foi muito doido Assim foi até mais divertido Meu, like Deixem o vosso like, pessoal Se vocês gostaram desta corrida Da primeira e da segunda Esta foi ainda mais divertida Do que a primeira Portanto, deixem o vosso like Favoritem Comentem Não tenho muita mais coisa a dizer Olha, eu fui de Baller O vencedor O vencedor foi de Huntley Tu também foste O outro O que está em quarto Também foi de Huntley E o que está em quinto Foi de Mesa, meu Mesa Que é um dos piores carros Neste tipo de Nesta categoria, meu Que bosta Mano, eu fui até o fim do mapa Sem ter noção, velho Deixar alguma coisa a dizer Sobre esta corrida, Lu Mano, que carro bosta, velho Era para eu ter ganho Ai, que caralho Mas é isto, pessoal Então, mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Falou La minha vida and eu O Sanitizing Because I'm a virus So dirty Like the old Osiris I never tiptoe When I'm all papyrus Because my words bleed through Band-aids Can't hide this And I just Get on my ride And blast off My scheme So ponze I'm a made-off weekend with Bernie, Donzi boat burning, cigarette boat, the speeds are unearthly Chilling in the harbor, as if I swam there, I like my health, but I still jam there I got my jam box cut to 11 and I'm E-Dub, I don't know any evidence